Fala galera, beleza? Chacalzeiro aqui na área trazendo mais um videozinho top, um videozinho para iniciantes aí, para quem está começando a jogar o Red Dead Online e para quem já começou aí está abaixo do level 100. Eu vou trazer para vocês aqui duas localizações no mapa aonde você pode estar conseguindo de graça e sem nível, não precisa ter nível, a munição ligeira e a munição express. Todo mundo sabe que a munição express é a melhor munição do jogo, tirando, claro, a munição explosiva e a incendiária aí que causa um dano absurdo. Mas tirando essas duas, a munição ligeira e a express são as melhores do jogo aí que você pode estar dando uma reforçada, são melhores do que a munição regular que você tem. E é com essa vista aqui que a gente está aqui agora, neste momento aí, que eu começo esse vídeo aí. Já vou pedindo para você aí, quem puder, quem quiser se inscrever no canal aqui e deixar aquele like aí para reforçar e deixar aquele comentário, não deixa só o like, não se inscreve não, gente. Deixa o like aí pedindo vídeo, ó, eu quero um vídeo disso, eu quero que me explique isso ou aquilo, que eu vou com o maior prazer, eu vou estar desenvolvendo, fazendo alguns videozinhos aqui e atendendo o pedido de vocês, porque o intuito desse canal é justamente esse aí, ajudar vocês e ajudar todo mundo aí. Então, gente, não deixe de comentar, não deixe de se inscrever e dar like. Quem puder compartilhar o canal, convidar os amigos aí que jogam red para fazer parte dessa grande família que está aumentando a cada dia a mais, eu agradeço de coração. Eu estou aqui nesse ponto onde você vai poder estar pegando, além da munição ligeira, alguns itens que vai te ajudar muito, tá? Para quem não sabe, a munição ligeira é melhor do que a munição regular que você tem. É melhor que você não precisa estar comprando, além de ser melhor que a munição regular, você não precisa estar comprando essa munição. Você pode vir aqui, mesmo sem nível para ter ela, você pode vir nessa localização e vai pegar a ligeira e daqui a pouco eu vou mostrar um local onde você pode pegar de graça a Express também no modo online. Mas além da munição, você pode vir aqui dentro desta cabana aqui e pegar alguns itens aqui, alguns enlatados que vão estar te ajudando, que você pode estar comendo no dia a dia aí e estar reforçando o teu bonequinho, estar engordando ele, que é muito importante, gente. Ele está acima do peso, tá? Muitas pessoas pensam, ah, ele acima do peso, ele vai ficar lento. Ele fica um pouquinho mais lento, porém ele vai ficar um pouquinho mais resistente. Então aqui eu não consigo pegar todos os vegetais, todos os enlatados, mas nessa prateleira tem muito enlatado e eu não consigo pegar porque eu já tenho tudo, tá? Mas vocês podem vir aqui nessa prateleira e pegar. Além da prateleira, aqui nesse bauzinho, você vai achar rações, aliás, iscas, iscas aqui para animais e óleo de arma. Eu não consigo pegar porque está cheia, mas está ali, está brilhando ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar a minha arma aqui. Eu já tenho aqui uma porção aqui de óleo, já tenho uma porção de isca, já... Inclusive nem utilizo isso daí, essa questão de isca aí para predadores, iscas para animais, eu não utilizo. Mas o óleo, é claro que a gente pode estar pegando aqui. Então eu vou estar pegando o óleo aqui, vocês podem fazer a mesma coisa. Mantenham sempre bem limpo as armas de vocês, tá? Continuando aqui, gente, para o lado de fora, eu vou mostrar aqui no mapa onde eu estou aqui, como você chega aqui. Então no mapa aqui, eu coloquei um ponto de referência aqui para a gente se localizar, tá? Vocês podem observar que tem um quadradinho aqui. Esse quadradinho aqui é o símbolo dessa torre aqui, ó. Essa torre de observação, ou torre de caça que está atrás de mim aqui, beleza? Então esse sinalzinho no mapa aqui seria essa torre, essa casa, essa construção, beleza? Para a gente se localizar bem, eu vou abrir o mapa aqui e vocês vão ver que tem ambarino aqui, ó. Tem escrito aqui ambarino, certo? Bem aqui, ó, você pode usar como referência a letra O de ambarino. Então você aproximou o teu mapa aqui, você já vai ver a construção aqui. Já vai ver o símbolo dessa casa bem aqui, tá? Se ficar difícil, gente, usa a estrada aqui, usa a faixa aqui, essa faixa pontilhada aqui. Dois pontos aqui, é só pegar a estrada aqui. Você vai marcar onde você estiver. Marca essa construção aqui. Coloca aqui o teu cursor em cima aqui, ele vai marcar e vai direto para lá. Você vai direto para lá. Não tem erro, tá? Marcou aqui, ó, essa construção, essa casa, você vai direto para lá. Vai estar podendo pegar dentro dessa casa aqui, óleo para a arma, muitos enlatados. E aqui fora, você também tem vários itens aqui que você pode estar utilizando. Deixa eu usar aqui o meu olho de águia para ver o que vai brilhar. Ó, o baú, ali tem outra garrafinha brilhando. Lá atrás tem mais coisa brilhando. Tem muita coisa aqui. Então, vamos lá. Aqui no baú, você ou no Califo, você vai estar encontrando aqui alguns itens. Eu não sei se eu vou conseguir pegar. Biscoito sortido. Eu não consigo pegar porque eu já tenho cheio. Mas você pode estar pegando aqui. Kentucky também eu não consigo pegar. Mas você pode estar pegando, tá? Quem não tiver completo, quem tiver ainda para pegar, pode estar pegando aí à vontade. Aqui, se eu não me engano, é café. O café eu consigo pegar. Peguei o café. Deixa eu ver para mim que tinha um item mais ali. Não tem. Aqui eu sei que tem um óleo de arma. Aqui, ó. Você tem mais um óleo de arma. Então, assim. O óleo de arma, ele não é barato. Ele custa 1 dólar e 50 centavos. Para quem está começando agora, é difícil juntar grana. É difícil fazer grana. Então, eu sugiro. Venha aqui. Venha aqui nesse ponto. Pegue aqui esses dois óleos de arma. Pegue a munição que eu vou mostrar onde está. Pegue esses itens. E pula de sessão para estar pegando aqui de novo. Ou espera aí o tempo para poder vir aqui pegar de novo. Beleza? Então, aqui. Eu não posso pegar esse óleo de arma porque eu já estou cheio. Mas vou aproveitar aqui para limpar uma das minhas armas aqui. E já vou pegar o óleo de arma. Então, vai ser muito bacana isso daqui. Porque, pô. Eu sei que no começo eu sofri muito para juntar dinheiro. Porque não tinha glitch. Não tinha... Não era fácil. E eu tive que correr atrás. E eu descobri esse lugarzinho aqui. Que para mim é um dos melhores aqui com relação a itens. A fogueira aqui. Você pode estar utilizando a fogueira para cozinhar e para criar itens. Essa fogueira também, tá? E a munição. A expré... Ah, perdão. A ligeira. Você vai dar a volta aqui, ó. Vai dar a volta por trás da construção aqui da torre. E vai encontrar essa entrada de um porão. Descendo aqui, você vai encontrar munição ligeira aqui. Para o teu rifle. Não tem erro, gente. Olha aqui, ó. Na bancada aqui, ó. Rifle e munição ligeira. Tá vendo? Eu não posso pegar porque a minha munição sempre está no talo. Mas vocês, mesmo não tendo nível. Mesmo sendo level baixo. Mesmo não tendo dinheiro. Pode chegar aqui e pegar porque é de graça. Pegou aqui, ó. Você vai encher. Pega todas essas caixinhas aqui. Aí, aqui do lado tem mais, ó. Rifle e munição ligeira. Então, ó. Você vai ter ali três caixas aqui. E aqui você tem mais quatro. Tem uma para revolver, se eu não me engano. E outra é para... E três para rifle. Pode estar pegando tudo isso daqui e utilizando essa munição aí durante o teu jogo aí, Jô. Colocar... Ao invés de colocar a munição aqui. Deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, ao invés de eu colocar munição aqui regular. Que ela é uma munição fraca. Eu posso estar colocando a ligeira. Que é uma munição que tem mais alcance. Que tem mais dano. Que seria essa que eu estou ensinando aonde vocês pegarem aqui. Beleza, gente? Então, olha a diferença lá de dano. Da munição regular para a munição ligeira. O alcance dela, da regular diminui também. E da ligeira aumenta também um absurdo ali. Beleza? Então, a ligeira é muito melhor do que a regular, é claro. Melhor do que ela teria a express aqui também. E eu vou mostrar um ponto no mapa aqui. Aonde a gente pode estar pegando a express de graça e sem nível, tá? Você não precisa ter um nível alto para estar pegando lá. Outra coisa. Essa munição de rifle vai estar servindo para o teu rifle de ferrolho. Para todo quanto é tipo de rifle. E tem ali também a munição para revólver que você pode estar utilizando. Que no começo a gente começa com o revólver e a gente pode estar pegando aqui também. Beleza? Então, eu vou lá para a segunda localização. E já trago para vocês aqui a segunda localização. Com mais itens aí para pegar. Beleza, gente? Continuando o vídeo aqui, gente. Outro lugar, outro ponto. Aqui no mapa que você pode pegar munição de graça. E essa munição aqui seria a express. Não mais a ligeira como naquele primeiro ponto que eu mostrei para vocês. Seria nesse forte abandonado aqui, tá? Tá saindo fumaça ali porque deve ter algum evento na beira do rio. E eu não quero fazer esse evento. Porque eu quero mostrar aqui o vídeo para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, onde que fica aqui. Olha lá. Tem um evento lá na beira do rio. Vou falar com a cobrinha aqui. Esse cavalo preto é muito bom. O cobro passou no pé dele e ele nem pulou. Então, aqui, ó. Nesse forte abandonado aqui, você vai encontrar munição express para o seu rifle e para o seu revólver. De graça. E principal de tudo, gente. Sem precisar ter nível. Você não precisa ter nível para pegar. Lembrando que para comprar tanto a munição express quanto a ligeira, em qualquer loja do mapa, você vai precisar ter o level. No caso, você vai precisar ter nível. Se você não tiver level, não tiver nível, não adianta nem ter dinheiro que você não consegue comprar. Então, para você conseguir pegar essas munições aqui, na faixa 0800 e sem se complicar, sem ter que correr atrás de nível, você vai fazer aquele primeiro ponto que eu te mostrei para pegar a ligeira e vai voltar aqui nesse ponto, nesse forte abandonado que eu vou mostrar aqui no mapa agora para vocês. Então, ali à direita do mapa, você tem Van Horn, no caso. Aí, aqui embaixo, você tem Kansas River, que seria o nome desse rio que tem aqui embaixo aqui, certo? Então, nesse quadradinho aqui, esse quadradinho seria o forte onde eu estou. Então, é só marcar aqui, gente. Se não tiver no mapa de vocês esse quadradinho aqui, se vocês ainda não chegaram nele aqui, marca aqui na ponta dessa estrada aqui, não tem erro. Usa como referência, vocês podem estar usando a estrada de ferro aqui ou essa faixa mesmo aqui. Usa essa faixa aqui, os dois pontinhos, segue ela até a estrada aqui, segue a estrada aqui. Quando eu terminar aqui, você já pode marcar aqui, coloca aqui o seu destino aqui e vai para lá para pegar a sua munição express. Beleza? Então, deixa eu mostrar onde é que ela está. Vou descer do cavalo aqui. Nessa casinha, olha em volta aqui, ali tem um portão que você pode entrar por ali ou você pode entrar por aqui também, tá? Então, entrou aqui dentro do forte, bem aqui onde tem essa fogueira. Se você vir de noite, você vai ver um brasilo aqui. Você vai entrar nessa casa aqui, entrou nessa casa. Vai até o final aqui na parede e vira à direita aqui. Aqui não parece, mas tem um buraco ali, tem um porão ali embaixo. Então, a gente vai descer aqui. Eu desço a escada. Desci a escada aqui, olha. E vou vir aqui para dentro. Aqui para dentro, nesse porão, é onde vai estar a sua munição. Então, aqui você pode usar o seu olho de águia. Eu já passei aqui, hoje já abri aqui o califo. Aqui tem um califo, um baúzinho que vai ter a munição de rifle express. E aqui tem mais duas caixas de munição de rifle express. Eu não posso pegar porque já está lotado. Eu não tenho mais como pegar, mas com certeza vocês, se vocês não tiverem, vocês podem estar pegando aqui. E aqui tem o revólver, no caso. A munição para revólver express, tá? Para quem não sabe aí, a express seria uma das melhores munições aí para ser utilizada no jogo. O dano dela é muito bom. Referente aqui ao dano da munição regular que a gente tem desde o começo do jogo e que pode estar comprando. É muito maior o dano dela. Vocês podem ver ali no caso, né? Regular e a express. E aí depois da express, você tem aqui a ligeira lá que também está de graça lá. Que seria aqui, ó. Regular e ligeira. O alcance da ligeira é maior do que a regular. O dano dela aumenta pouca coisa, mas é muito melhor ainda do que a regular. E a mesma coisa ocorre aqui com a express, que o dano dela é bem maior do que a ligeira ou do que a regular. Beleza? Então eu vou estar mostrando para vocês aqui. Eu estou com a Evans na mão, mas essa munição aqui é para rifle, tá gente? Para rifle e para revólver. Lembrando, não precisa ter nível. E é de graça. É 0,800. Chegou aqui, você vai pegar na faixa. No começo, quando eu comecei a jogar, eu passei muita dificuldade, porque para juntar dinheiro nesse jogo aqui, era mais difícil do que é hoje. Então eu comecei a fazer isso depois que eu descobri. Eu comecei a pegar aqui, o que eu fazia? Eu entrava, vinha aqui, pegava toda a munição, pulava de sessão e voltava aqui de novo. Porém, eu não sei se ainda está funcionando esse esquema, que um tempo atrás a Rockstar colocou um tempo hábil aí para a gente estar pegando alguns itens do mapa. Eu não sei se a munição entrou nesse esquema também, porque eu não consegui pegar ela. Eu não consegui pegar porque eu já tenho bastante munição, tanto ligeira quanto express, para rifle. Ó, rifle Springfield, lá eu tenho 100, no caso, não, aqui é regular ligeira, eu tenho 100 e eu tenho 100 Express. Eu não consigo estar pegando de novo para estar utilizando lá, tá? Então é isso aí, gente. O vídeo seria isso daí. A localização, deixa eu mostrar de novo aqui, ó. Então aqui em Kansas River, aqui, próxima a Van Horn, fica o Forte Abandonado, onde você vai pegar a Express. E logo aqui em cima, tá? Perto aqui de Ambarino, em Grisales, aqui, essa casinha aqui, eu marquei ali, essa casinha aqui, você vai poder pegar, próximo a Annesburg, aqui, ó. Você vai poder pegar, além dos enlatados, além dos enlatados, vai poder estar pegando também a munição ligeira lá, para o rifle e para a pistola, o revólver, se não me engano. Beleza, gente? Então é isso aí, um abraço a todos, quem não curtiu o vídeo, por favor, dá uma curtida no vídeo, deixa o comentário, gente, é muito importante o comentário de vocês, e eu respondo todo mundo, tá? Deixa o comentário de vocês aí, e inscrevam-se aí no canal, convida seus amigos que jogam Red aí, tem muita dica bacana, tanto para iniciante, mas vai ter muita dica bacana para quem não é iniciante também. Vou trazer ótimas dicas aí, não só do desafio diário, mas do jogo em todo em si, tá bom? Um abraço para vocês, fica todo mundo com Deus, bom jogo para todo mundo, e é isso aí, gente, bora jogar Red Dead.